Por que não se deve ter um plano B? Não é muito mais confortável? Fala corredores, tudo bem? Agora você já conhece a Vanessa, né? Não conhece? Então assiste o vídeo anterior, que ela deu 5 dicas pra você fazer sua corrida mental. Assiste lá e depois volta aqui. Já conhece a Vanessa? Então vamos lá então. Hoje, um vídeo interessante. Todo mundo pensa nisso. É verdade ou é mentira? Verdade. Não tenha plano B. Calma! Nós vamos te explicar. Não vem aí e conta seus comentários. Calma, calma. Por que não se deve ter um plano B? Não é muito mais confortável? Seria, mas não é. Porque quando você tem um plano B, você tá mostrando para o seu cérebro que você tá programando uma falha. Tá programando a sua quebra? Tá programando a sua quebra. O quebra possível quer? Tá programando o seu fracasso, tá programando coisas negativas. Você não deve programar coisas negativas. O que é o mais importante é você aumentar o seu nível de confiança em todos os treinos que você teve. Entrar na prova 100% confiante de que tudo vai dar certo. E que você é capacitado para isso. E se acontecer alguma coisa, você naquele momento vai saber resolver. Para isso a gente treina. Para isso a gente lida com as dificuldades durante o treino. Certamente alguma coisa aconteceu com você e diferente durante o treino, é isso? Isso. É um tênis que você morou demais, é um buraco que você pisou, tava um dia mais quente, um dia mais frio, a água acabou, tava mais quente. Ou algo que você comeu na véspera não fez bem, você já não vai comer aqui na prova. Se você vier viajar, você não vai comer um bolo de chocolate, não vai comer aquele descançado, comer um camarão na véspera, não vai. Sabe que não vai cair bem? Então, time que tá ganhando não se mexe, tá mais ou menos por aí. É, mais ou menos por aí. Agora, quando você se sente capacitado de mudar tudo, você tá encontrando saídas na hora do problema. E não programando antes. Quando você programa é ruim. No primeira dificuldade, você vai achar que ali é o plano B que tem que entrar. E aí você poderia tá continuando e deixar pra resolver na frente. Trenou seis meses pra isso? Trenou seis meses. Aí você, no primeiro calor, passou alguém na sua frente, te deu, te desestabilizou emocionalmente, você, na minha hora, ah, não quero mais, vou parar, não sei o que, não sei o que, vou usar meu plano B. Não. Por que você não pode resolver naquela hora? Tem coisas que a gente, o único controle que a gente tem que ter é sobre a emoção. E nessa hora, você só entra num plano B, quando você tá instável emocionalmente. Então, não entre armado. Entre desarmado. E reúna suas forças na hora. Porque todas as coisas têm solução. Todas. Tá cansado? Diminui o seu ritmo. Tá com calor? Bebe água. Tá com fome? Come alguma coisa. O tênis desamarrou? Amarra. Tá com dor de barriga? Vai ao banheiro. Quer fazer xixi? Vai ao banheiro. Você tem solução pra tudo. Você não precisa de organizar o que você vai fazer, caso aconteça alguma coisa. Porque, provavelmente, vai acontecer. Você tem que fortalecer o que você pode fazer naquela hora. Pensa tanto que acontece. É. Então, você entra em ação na hora que isso acontecer. Isso, entrar em ação, significa que você tá munido de força, capacidade, habilidade e competência pra resolver. Se você treinou e passou por situações adversas, elas vão acontecer. Aliás, o espaço, o lugar onde a gente treina, ele pode não ser o mesmo da maratona ou das provas. Porque são vulneráveis a acontecer coisas que a gente tem menos controle ainda. Agora, na prova, é um lugar reservado que é seguro e que tem posto de água. Então, prontos pra dar assistência a todo mundo. Você já viu o mapa, já assistiu os vídeos aqui do canal, não assistiu? Assiste lá, que eu já mostrei todo o percurso, as mudanças. É, então... Quando já tá, já conhece. Quando você vai na feira da maratona buscar o seu kit, você, se você não for, você pede um mapinha, você vai olhar todos os postos que tem de hidratação, posto que tem de retorade, onde tem banheiro, onde tem assistência médica, onde tem subida, onde tem descida, onde tem sol, onde não tem, onde não tem, você pergunta que você vai ficar sabendo. E você vai aprender a lidar com isso antes de acontecer. Agora, você não tem que obrigar, porque você tá puxando aquilo pra acontecer. É um absurdo, não. Você entra numa festa pra dançar. Quem te garante que a festa vai ser boa? Se ela for ruim, mudar o ritmo, você dança um novo ritmo. Agora, o que não pode é você querer entrar numa festa querendo saber tudo e arrumar três planos, A, B, C e D, para chegar ao fim. Não, seja mais leve, esteja presente, porque olha só, quando você tá presente em uma prova, usando tudo que você treinou, você é capaz de resolver qualquer coisa porque você tá feliz. Então você tá vivendo aquilo que você construiu durante os treinos, criou expectativa, se envolveu. Então tudo isso te dá outra alegria. Então vai, vença, vença sempre seus obstáculos e seja feliz, porque é isso que vale. E lembra que você demorou aí seis meses pra chegar lá, que você reabedicou e quanto você pagou. Lembra quanto você pagou. De repente você vem de longe. Tem muita gente que vem no Brasil inteiro, até de fora do país. Lembra quanto custou e completa. E não pensa pra não viver, não. Lembra de tudo que você se envolveu, né? Como foi bom pra você. E hoje você pode avaliar o resultado disso. Porque uma prova de maratona, ela não é uma prova. Ela é um momento especial. Todas as provas, né? A meia maratona, maratona, cinco quilômetros, dez quilômetros, dois quilômetros, um quilômetro. É o momento em que você tá finalizando uma montagem de uma jornada que você construiu e escolheu. Então foi a escolha sua. Então faz disso um melhor momento. E o melhor momento é você se sentir forte. Você terminou pra estar ali? Só pensa tudo ali. É isso. Beleza? Aqui e agora. Assim é a solução. Eu estou dentro da maratona. Estou me programando pra ela. Estou dentro dela. E eu posso ser feliz assim. Vai ser feliz. Gostou das dicas? Coloca nos comentários aí. Quer alguma sugestão? Coloca também. Quer mandar pergunta pra Vanessa? Vanessa é a do time da maratona. Tá lá. Pode procurar. Ela é profissional da maratona. Ela responde aqui e vai aparecer em mais vídeos também. Gostou? Deixa um joinha. Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Se vão correr a prova. Qualquer uma delas, como a gente falou. Quer acompanhar a Vanessa? Está aparecendo aqui embaixo no Instagram dela. O trabalho que ela faz de coaching pra todo tipo de esporte. Foda. Foda. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa e quilometragem. Usa a nossa hashtag. Programa e quilometragem tudo junto. Se inscreva no nosso canal. É importante pra gente continuar fazendo vídeos com conteúdo diferente. Não só ficar mostrando prova. Estão mostrando tudo pra poder fazer a sua boa prova. Ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim nossos vídeos saírem. Saindo muito vídeo. Voa ser notificado. Não perde conteúdo. E assiste sempre em primeira mão. Certo? E até o próximo vídeo. A Vanessa volta, hein? Valeu. Até lá. Tchau. 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 E aí